Para dar mais segurança às crianças no retorno às aulas, dia 7 de março, segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai reforçar a vacinação nas escolas a partir já desta quarta, ou seja, então de quarta até sexta-feira, um mutirão para vacinar as crianças para esse retorno mais seguro da criançada às salas de aula. Quem traz as informações é a minha querida patrulheira Day Oliveira, ao vivo, minha querida. Como que vai funcionar, então, esse período, esse mutirão? O que os pais precisam fazer, então, para a criançada poder ser vacinada? Oi, Rúdia, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Já começou essa vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade. Hoje, a vacinação acontece lá na Escola Municipal Eufrozina Pinto, que fica lá no bairro Santos Dumont, na rua Sebastião Fenelon da Costa. Amanhã já será em outro local. A vacinação, lembrando, vai até às 6 horas da tarde. A criança deve estar acompanhada do pai ou responsável. Se um tio, um parente, for levar a criança para receber a vacina contra a Covid-19, é necessário um termo que autorize a devidamente assinado pelo responsável, pela criança, sendo assim, ela consegue receber a vacina normalmente. Sem isso, sem o acompanhante ou este termo de autorização, a criança não pode ser vacinada. Amanhã, a vacinação vai ser lá no Centro de Educação Infantil, no Jardim Novo Alvorada. Mesmo horário, começa às 8 da manhã, vai encerrar às 6 horas da noite. Essa CI fica lá no bairro Jardim Rodrigues, na rua Manuel Faria Duque. E no dia 4, vai ser lá na Escola Municipal Professor Rami Stebbit. Mesmo horário também, começa às 8 da manhã, vai encerrar às 18 horas. A escola fica ali na Avenida Filinto Miller. Então, essa adesão precisa acontecer para garantir a maior segurança das crianças no retorno às aulas na próxima segunda-feira, dia 7. Então, é muito importante. A adesão aqui em Três Lagoas, infelizmente, ainda está sendo baixa, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, por isso que há este cronograma para reforçar este chamamento e para que as crianças sejam imunizadas o quanto antes contra a Covid-19. E lembrando também, outro dado importante, se a criança recebeu qualquer outra vacina há menos de 15 dias atrás, é interessante esperar para este prazo, porque menos de 15 dias pode haver um risco aí, uma reação por conta dela receber a aplicação imunizante contra a Covid-19. Então, é necessário esperar o prazo de 15 dias. Passados os 15 dias, a criança pode receber uma vacina de qualquer fabricante aí, seguramente, sem problema nenhum. Outro ponto também é que todas as crianças que receberam imunizantes, Coronavac ou Pfizer aqui em Três Lagoas, nenhuma apresentou uma reação adversa, não houve complicação. Volto com você, Rúdia.